Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, poderosa, porque ele me finge, Ocidia assim, poderosa, porque ele me finge,